E aí eu fico assim, tipo, todo mundo quer me fuder, eu tô pedindo mil reais pro meu pai pra ir pra São Paulo, ele não quer lidar, ele quer que eu seja internado, conta a minha vontade, eu dei uns tequinhos e eu fico muito louco, aí eu tô falando assim, ó, pai, me dá mil reais, pai, se você não me der mil reais, eu vou ter... Obrigado a te matar.